Boa tarde pessoal, meu nome é Tel, estamos aqui diretamente da capital mais fervorosa do Brasil, Cuiabá, em frente ao TJ Mato Grosso, simplesmente para fazer uma pergunta para você. E se você pudesse escolher, você faria uma homenagem ao ministro Dias Toffoli, como o TJ Mato Grosso fez? É exatamente por isso que estamos criando esse canal, para fazer esse tipo de pergunta para você. E é o que eu quero fazer essa pergunta agora para vocês. Se vocês pudessem escolher, vocês como cidadãs, fariam uma homenagem ao ministro Dias Toffoli? Jamais fariam, de forma alguma. Jamais. Hoje é fora Toffoli. Fora Toffoli. É exatamente por isso que nós estamos aqui neste dia de hoje. Esse cara, ele não nos representa, não fomos nós que colocamos ele lá. Então fica a pergunta, deixe o seu comentário. Você daria uma homenagem a qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal? Gilmar Mendes, outras, a Carmen Luz, qualquer outro ministro, você faria uma homenagem a eles? Então fica a pergunta, deixe o seu like. É muito bom você já nos apoiar desde o início no canal. Tudo bem? Muito obrigado pessoal e até a próxima. Obrigado por assistir.